Boa noite pessoal, vamos para mais um informativo tech 2 agro de cotações, aqui você fica por dentro dos valores da arroba do boi, soja e milho, esse informativo é disponibilizado de segunda a sexta-feiras, e tem um oferecimento da Solid Benefícios, proteção veicular para sua caminhonete, carro e caminhão, proteção 100% da tabela FIP, e perfil livre, ouro branco nutrição animal, representante autorizado tortuga, sal mineral, rações e muito mais para sua fazenda, safra sul, insumos agropecuários, toda linha de balanças para gado, tronco e uma linha completa de eletrificador para cerca elétrica rural. E aí E aí E aí E aí